Sei que na turma é por nada a nossa identidade Como ele disse, eu fui ao soldado Gritar no barato, não posso agarrar O inimigo, a dor encostada Esperando que o povo ficou Pois o mundo que guarda o bem Levou a corrente, me fez vencedor Oh, meu Deus Nenhum mal sobre mim temerei Pois comigo está o meu rei Nos conflitos da louca jornada No fim da espada, eu vou me aderir Nenhum mal sobre mim temerei Pois comigo está o meu querer Nos conflitos da louca jornada No fim da espada, eu confiarei No fim da espada, eu vou me aderir Nenhum mal sobre mim temerei